Bigode infininho, pronto pra traficar Ela tá afim, querendo se arranhar Hoje eu tô lá bamba, um whisky e água de coco Muita piranha, meu Deus, marca e sufoco Ai, velho, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando a xereque Ai, velho, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai Ai, velho, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai Bigode infininho, pronto pra traficar Ela tá afim, querendo se arranhar Hoje eu tô lá bamba, um whisky e água de coco Muita piranha, meu Deus, marca e sufoco Ai, velho, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai, jogando vai Bigode infininho, pronto pra traficar Ela tá afim, querendo se arranhar Hoje eu tô lá bamba, um whisky e água de coco Muita piranha, meu Deus, marca e sufoco Ash velik Hora jogando a xeréke Ash velik Hora jogando a xeréke Ash velik Hora jogando a xeréke Pronto pra traficar, ela tá afim, querendo se arranhar Eu tô lavando, com uísque e água de coelho Como tá virando, meu Deus, que sufoco Ai, velho, jogando a xereque Ai, velho, jogando a xereque Ai, velho, jogando a xereque